Por onde eu ando, sinto sua presença Em todos os lugares, está sempre perto de mim Em minhas escolhas, vens me iluminar Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar E me ajudas a acertar e na tua direção caminhar Como seria a minha vida, se as tuas mãos não estivessem Sobre mim, como seriam os meus sonhos, se o teu espírito não habita sem mim O teu amor me envolve, o teu amor me protege És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração Sagrado coração Por onde eu ando, sinto tua presença Em todos os lugares, está sempre perto de mim Em minhas escolhas, vens me iluminar Como posso te deixar, se mesmo quando eu erro, vens me amar E me ajudas a acertar e na tua direção caminhar Como seria a minha vida, se as tuas mãos não estivessem sobre mim Como seriam os meus sonhos, se o teu espírito não habitasse em mim O teu amor me envolve, o teu amor me protege És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração Sagrado coração Sagrado coração Sagrado coração Como seria a minha vida, se as tuas mãos não estivessem sobre mim Como seria os meus sonhos, se o teu espírito não habitasse em mim Como seria os meus sonhos, se o teu espírito não habitasse em mim O teu amor me envolve, o teu amor me protege És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração Sagrado coração Sagrado coração Sagrado coração Sagrado coração O teu amor me envolve, o teu amor me protege És o meu porto seguro, o melhor lugar de estar é no teu coração Coração